Obrigado. Obrigado. Você tem uma pergunta? Você tem uma pergunta? Não, senhor. Você tem uma pergunta. Obrigado. 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 E aí, vamos lá. Se inscreva no canal e inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu acho que você só pode parar para fazer algo. Por isso eu não posso parar para fazer algo. Isso você quer parar para fazer algo. Mas o que você usa é um papel, não? Mas a gente usa um papel e a corp. 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 Então, vamos usar oi de gelo. Então, vamos usar oi de gelo. Você vai me passar por a cima da mão. Você vai usar as gregas, as gregas, a água, e a água. Você vai passar por essa espécie de brás. Se você quiser usar a powder brush, você quiser usar o stick brush, então você quiser usar a pencil. Se você quiser usar o ponto, se você quiser usar o ponto. ... ... ... Então, a gente tem que fazer isso. Se você gostar de fazer isso, você vai conversar com você. Então, eu gostar de fazer isso. Se você gostar de fazer isso, você vai fazer isso. P2 color, lining colors, paste paint. Aqui é o outro. O que é o Sprit Gum. O que é o Sprit Gum? O que é o Sprit Gum? O que é o Mascar? O que é o Stone Chica? O que é o Grape? O que é o Raul? O que é o Raul? O que é o Raul? O que é o Sao? O que é o Raul? O que é o Raul? Isso é um ótimo. Então, esta é a questão de teóra. A questão de teóra é que você é um tipo de teóra. Então, esta é a questão de teóra. E aí, a questão de teóra é que você quer dizer que você tem um tipo de teóra. E nós falamos sobre isso. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre isso aqui sobre o assunto. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre isso, que eu falo sobre isso, O que é isso? Se não se tornou a capa-ví como o que o que está fazendo, se tornou a capa-ví como um aprendizado. Então, nós não vamos nos dizer que não podemos nos dizer que não há. Então, o que nós falamos sobre a capa-ví como um capa-ví? E aí, eu vou falar sobre isso. O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Porque a coragem tem que usar a coragem. Como você está sendo extinta, você tem que vermos com a coragem. A coragem é misturada, você tem que ser a coragem. Mas quando você sabe que você não quer ver o que você quer ver com a coragem, Você diz que você quer ver com a coragem, você quer ver com a coragem. E você quer ver com a coragem. Outro das duas coisas. Então, se você gostar desse tipo de coisa, se você gostar de fazer alguma coisa, se você gostar de fazer alguma coisa. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que o que vocês falam é? Estava por todos os cobrados. Eles mandaram mais desculpas à varia. Eles mandaram sininho, mas não estão as amigas. Eles foram muito interessados em guerra. De todas as mulheres, não eram mentiras que ela costumou. Se não topar a pala, Se você não consegue fazer isso, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer isso. É assim que há o que faz o mundo. Então, o que faz o mundo? Por isso, você está usando o mundo. Isso é o mundo. Não tem a pergunta. Harissa, eu quero dizer que você não está falando sobre esse vídeo. Você quer dizer que você está falando sobre esse vídeo. E aí E aí, e aí o que vocês estão assistindo na verdadeira? onde estão os sinais também na sua história. E antes, a primeira vez que a gente escreveuu com um grande, que se faz um riqueza nele muito, mas eu vou falar com essas duas perguntas. Então, daca a Kalimantana as cultos, e nós fazemos uma das cultos de uma pessoa que no entenda. E nós temos daca ao Clube de Daca, mas não acho que a Kalimantana os cultos diziam que de uma pessoa que vive na Calimantana, que podem fazer um ano que a Kalimantana cairam? O que é isso? Então, o que é que há o dachshatávê? Não existe o dachshatávê? Não existe o dachshatávê? Não existe o dachshatávê? O que é o que é o que é? mas com a este ponto de vista, não é importante fazer esse filme. Não é importante fazer isso para que a gente possa fazer o que a gente possa fazer isso. Mas se nós não nos ensinamos com música, nós somos de keyboard, piano, guitarra, isso é importante. Não é importante fazer isso para que a gente possa fazer isso. Então, isso é importante. Se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. o o o o o E aí um 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 O que é isso? Então, o que eu estou falando é que eu estou falando é que eu estou falando. O que é que você conhece o que você conhece? Como você está? Não, eu estou vendo o vídeo, mas eu estou vendo o vídeo. Ah, eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou dizendo que o senhor está falando de um vídeo, mas eu estou falando de um vídeo, mas eu estou falando de um vídeo. Mas o senhor acredita, não é só que nos desenharmos a humanidade. Se você gostar de fazer uma forma de ser que você gostaria de fazer uma forma de ser que você gostaria de fazer um papel. Porém, nos manda o orupa. Nós falamos em um pedido, nós ficamos perdido para fazer isso. Nós fomos estudando tudo. Então, tipo, o dedo é que a gente faz a carpeta, antes de fazer isso, quando não estamos, podemos dar uma ferramenta. Mas não podemos dar uma ferramenta Esse é o Seite dos pedidos, nós não podemos dar uma ferramenta. Então, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. Nessa forma como se calharia e asalto com o uso de angharajima e asalto e coroam. Por que há uns de crescer, enroita o uso de angharajima e asalto. Antes de ver com as soluções pequenas, E agora é claro, mostro-nudo há muitos casos. Não, mas eu vou falar sobre o vídeo do vídeo com o vídeo. Mas eu vou falar sobre o vídeo com adquilado, eu vou falar sobre o vídeo também, porco que um vídeo com um vídeo novo. Você pode falar sobre o vídeo com um vídeo mais um vídeo, Não tem nada que ver com esse vídeo. Porquê é que eu não me esperava ver o vídeo, eu vou falar sobre o vídeo Brasil, mas vocês podem me preparar o vídeo. Nunca, para permitir que a gente se serem filmando com muito mais um vídeo no final, não é tão bonito. Hoje eu vou dar um vídeo sobre isso. Se pegar o vídeo em perguntadinha do vídeo no início a partir de um vídeo. Então, no termos não. Como vi a gente, temos um vídeo que está escrito lá. É um vídeo que está escrito lá. Então, assim, não Systems é que não tem que ler o texto. Então, se você tivesse conhecido o texto no início, o 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